Eu converso contigo, eu vou falando, eu vou falar, eu acho que eu tô muito é pamonha, porque eu tenho que quebrar, Deus vem, é isso que eu tenho que fazer. Você deu certo, eu tenho feito. Por que que você voltou? Eu devo ter feito. Você deve não, você fez. Fala jovem gafanhoto, tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva e seja bem-vindo pra mais um vídeo. Se você é novo no canal, você já sabe, se inscreva aqui no canal, porque é totalmente gratuito e a gente quer muito alcançar a meta de 2 milhão de inscritos, então se inscreva aqui, família, não custa nada e já deixa aqui o seu joinha, mano, porque ajuda muito a deixar o YouTube entender que esse vídeo está legal e assim ele vai recomendar pra mais pessoas, então vai, deixa o seu joinha. Gafanhoto do meu coração, esse vídeo vai estar muito top, como vocês viram no título. Eu já fiz algo muito parecido, mas nunca tive a coragem e a loucura de colocar no perfil do WhatsApp. Mas, família, a Maila tá lá em cima tomando banho, ela acabou de entrar no banho e eu vim aqui rapidinho fazer essa intro, então a casa é bem grande, ela tá lá no último andar, eu não posso demorar na intro, então se liga só. Eu tenho aqui, mano, na verdade eu não tenho, não é eu que tenho, eu não queria nem falar isso pra vocês, pra vocês não procurarem, mas enfim, vamos lá. Tem um perfil, não sei se é no Face, não sei se é no Insta, não sei onde que é, muito antigo meu, que eu tô com a minha ex, é isso mesmo. E eu peguei uma foto lá desse perfil que eu perdi acesso e não consigo deletar, pra postar a foto nossa no WhatsApp. Eu quero ver a reação da Maila, vai ser do caramba essa trollagem, tá bom? Então eu não sei se eu vou por no WhatsApp e chamo ela, ou se eu deixo lá pra ela ver, enfim. Família, esse vídeo vai tá muito top, não custa nada, deixa o seu like e ele continua no canal secundário Marlon e Maila, isso mesmo. Então se inscreva no canal secundário também, família, fechou? Sem mais delongas, eu já vou deixar no jeito a câmera lá em cima, lá em cima da sala de cima, pra hora que ela vir, a gente pegar aquele close de... Perfeito, fechou família? Tamo junto, é nóis e não se esqueça, eu peço pra vocês do fundo do meu coração. Inscreva-se e deixa o joinha, tá bom? Quer deixar ideias de vídeo? Comenta aqui se tiver bastante like, a gente vai fazer, fechou? Então, gostou dessa trollagem? Comenta aqui, up, deixa aqui um comentário legal e bora pro vídeo. É nóis! Alguns centímetros depois... Porra essa daqui. Oi? O que é isso daqui? O que foi? Calma. Por que você trocou? Calma. Por que você colocou essa foto aqui no teu perfil? Calma. Calma? Você tá pedindo calma pra mim, Marlon? É sério isso? Deixa eu ver. Por que você colocou a foto de perfil do seu WhatsApp com você e essa pessoa? Responde, Marlon! Eu devo ter feito... Você deve ter feito o quê? Eu devo ter feito. Eu não tô suportando mais as suas... Gracinha, você tá me ouvindo? Eu não vou mais suportar essa boazinha com você não, tá? Por que gracinha? Ultimamente, eu só ando falando com você. Eu vou começar a voltar a meter a mão na porra do meu WhatsApp. Por que gracinha? Você acha com o quê? Por que gracinha? Isso aqui só pode ser gracinha sua. Porque não faz sentido você botar isso aqui aqui. Gracinha como? Não sei, Marlon, alguma coisa você tá aprontando. Alguma coisa você tá armando. Não sei. Tá gravando? Não. Gravação? Não. Ou então... E se for? Se for, eu meto a mão na tua cara assim mesmo. Por que assim mesmo? Porque eu sou... Porque mesmo que for pra porra de um vídeo, os seus amigos... Para! Tá vendo? Vendo o quê? A foto com você é outra mulher. Você é idiota. Ainda mais com a sua ex, Marlon. Tá um monte de gente me mandando perguntando. Meus amigos, as meninas. Todo mundo me mandando perguntando por que você colocou a foto com a tua ex. Qual que é a sua ideia aqui? Você tem problema de cabeça? Então por que você trocou? Responde. Eu devo ter feito. Você deve ter feito o quê? Eu devo ter feito... Eu devo ter... Porque ela tá ali. Eu devo ter feito. Então não é isso. Mas por quê? A única justificativa que deve ser é essa. Mas por quê? Porque eu devo ter feito. Não, eu devo ter feito, né amor? Não, você fez! Então é isso que eu tô falando. Você fez! Eu tô explicando o que aconteceu. Por que motivo? Eu tô explicando o que aconteceu. Se fudeu, se fudeu, o problema é feio. Eu entendi o que você fez. Eu já entendi que você colocou a sua foto de perfil no WhatsApp. Para, eu para. Eu entendi. Então para. Eu quero saber o motivo. Então, eu tô explicando o que eu devo ter feito. Por quê? Então, eu tô te explicando, amor. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Eu devo ter feito. É isso que eu tô falando. Pra você entender. Que assim talvez você releve. Não, mas não vou. Você entendeu o que eu tô falando? Eu não vou revelar. Você tá entendendo? Eu não vou revelar. Nenhum. Revelar o quê? Eu não vou revelar. Nada dessa bola. Revelar o quê? Não vai revelar o quê? Eu não vou revelar. Se você tá fazendo isso por algum motivo. Você vai o quê? Revelar. Vou falar um negócio pra você. Calma. Você não vai o quê? Calma. Você não vai o quê? Você tá atirando. Não. Você não vai o quê? Eu quero enxergar. Você não vai o quê? Você não falou que era pra me revelar? Aham. Eu não vou revelar a bola nenhuma. Eu não vou. Você trocou a própria perfil e colocou a tua... Você não vai? Não. Como vai o quê? Você não vai o quê, amor? Você tá atirando. Eu devo ter feito por causa, mano. Por causa o quê? É isso que eu tô falando. Você vai deixar eu explicar. Caçada. Para. Para comigo. Para. Eu não aguento mais. Você pode parar. Você tá gravando. Se você tiver gravando, eu vou te regaçar o pó. Eu não vai treinar feio. Por quê? Eu tô te avisando. Por quê? Porque mesmo que você tá usando isso pra gravação, esses seus amigos estão, tá todo mundo vendo que você fica essa vagabunda aqui, tá? Eu vou te quebrar teus dentes. Se é isso que você quer, você vai conseguir. Eu não vou revelar, amor. Eu não vou revelar nada. Eu não vou. Eu tô cansada já. Eu converso contigo, eu vou falando, eu vou falar, eu acho que eu tô muito é panonha. Porque eu tenho que quebrar teus dentes. É isso que eu tenho que fazer. Eu posso ter certo, eu devo ter feito. Por quê que você botou essa porra aqui? Eu devo ter feito aí. Você deve não, você fez. Você fez. Você tá vendo aqui essa porra aqui, não? O meu irmão falou que vai voltar pra ele fazer as suas nossas coisas. Eu quero que o teu irmão vai pra puta que um pariu. Eu não tô falando de irmão, você não vem mudar de assunto uma hora dessa, não. Você não vem mudar de assunto, não. Tá certo. Você tira a foto dessa porra agora, Marlon. Eu posso ter certo. Eu devo ter feito. Você fez. Não, sim. Aí o Denis pegou e falou que... Que arco. Caraca, o Denis. Se foda. Eu quero que o Denis se foda. Eu não matei o Denis, não. Eu quero saber por que que você colocou a foto dessa menina aqui. Qual? Aê, Lânia, eu quero saber. Ah, eu devo ter feito. Você deve. Não, não. O infâmia. O infâmia. Você fez. Indecente. Panaca. Palhaço. Comigo, não põe. Não põe. Põe, mas tira. Põe, mas tira. Mas tira. Não fica uma semana, tira. Agora, pô, você não tem respeito, não? Será que eu tenho que te ensinar? Um homem barbado. Um homem com barba na cara e cabelo no saco. Te ensinar o que é respeito? Você não tem respeito com a tua esposa? Eu devo ter feito. Você fez. Sim, sim. Tá aqui? Sim. Não. Você deve, não. Você fez. Não, eu falo que isso, mano. Eu vou te matar. Não, não. Eu não preciso disso. Eu já tô entendendo. Já tô entendendo. Então, para de falar que você deve ter feito, porque você não deve ter feito. Você já fez. Você já fez, tá? É isso que eu tô falando. Que vergonha. Todo mundo aqui mandando mensagem. É isso que eu tô falando. É isso que você não entendeu ainda, velho. É isso que eu não entendi. Por que eu não entendi? Uai. É isso que eu tô falando, cara. É disso aí que a gente fala. Se você não parar, eu vou te pegar essa coisa. Olha isso, cara. O que você fez na minha. Eu tô te avisando, né? Eu posso falar? Pode. Eu devo ter feito. Eu devo ter feito. Oi, Fábio. Oi. Você fez. Você fez. Você fez. Você fez. Você fez. Você vai estar esperando o que? Vai tirar. Não, Elisa. Para de graça. Não, para de graça. Para de graça pra quê? Eu devo ter feito. Você fez. Eu não quero saber que você tá trolando. Eu quero que você tira a infâmia. Infamático. Tira a porra dessa foto dessa mulher. Vai. Treine. Panaca. Palhaça. Não dá logo, mano. Eu não vou te dar dois minutos pra tirar esse negócio daqui. Eu vou meter a pata na tua cara. Eu tô te avisando. Pata do que é isso aí? Pata da Ingone. Olha, Mariana. Para disso aí, mano. Eu devo ter feito. O que você fez? O que você fez? Você deve não. Ai, teu cu tá fedendo. Meu cu tá fedendo. Ai, meu cu tá fedendo. Ai, meu cu tá fedendo. Só o teu cu tá fedendo. Corre pro canal secundário. Ai, meu cu tá fedendo. E aí, meu cu tá fedendo.